Ah, Eliseu. Muitas, muitas. Eita, Eliseu, entendeu? Agora, sortearemos uma maquiagem definitiva. Nós falamos que ia ser só uma, né? E pras dez primeiras ligações, mas foram muitas ligações, então não dá. Então vamos sortear duas. Tem umas quarenta? Tem umas quarenta aqui. Bom. Então vamos sortear duas, né? Ou seja, as vencedoras ganharão um contorno de olhos, ou sobrancelhas, ou lábios. Pode escolher. Pode escolher. Ou boca, ou sobrancelha, ou olhos. Ou olhos. Se tiver alguma dessas sorteadas com algum problema de cicatrizes, né? Essas cicatrizes de couro cabeludo, que é ao redor de orelhas, né? Quando faz o corte da cirurgia plástica, posso abrir até essa exceção pra trabalhar também esse problema. Olha só. Ele é o homem que atende as globais, gente. Quase todas. É. Quase todas. Quase todas, é. A Cilda Silva Rodrigues. Ah. Eu vou passar... A Cilda Silva Rodrigues, do 333-369-723. Depois você entra em contato com ela? É. Eu vou repassar esse telefone pras recepcionistas lá do Jacques Jardinini, e elas vão ligar com certeza ainda hoje. Tá. Nos próximos... Nas próximas meia hora. É... Andresa Helena da Silva. Você pode divulgar o telefone? Claro. No 9992-1670, tá? Você é uma sorteada. E a Cilda Silva Rodrigues. Tá? São as duas sorteadas de hoje. 9992-1670, do 3342-0968. Você volta mais vezes? Volto. Eu venho a Londrina a cada mês e meio, né? Aham. E no futuro também falaremos da exposição, né? Que eu tô... É... Isso é segredo ainda. É segredo ainda. É segredo, não podemos falar ainda. É. Agora, você fica devendo, inclusive, vir e trazer uma maquiagem definitiva. É. E eu também já tinha te prometido já uns anos atrás, né? Que numa época que eu morei nos Estados Unidos, eu fui chefe de cozinha. E pra vir aqui ensinar vocês tomates sicilianos com macarrão ao molho de funghi. Aham. E talvez essa seja a próxima vez. Vai ficar marcado? Vai ficar marcado. Ó, Marise, programa, por favor, entendeu? Ele vai vir fazer. Ele vem pra cozinha, tá? Ele vem pra cozinha. Agora, o Jacques Janine, completo, né? Completo. Atendimento completo. Completo. Agora, teremos, a partir do início do ano, uma grande obra no salão, né? Que vamos incluir mais uns 10, digamos que uns 10 ou 15 cabeleireiros a mais, né? Pra equipe Jacques Janine. E é um projeto do Carlos e o Wilson, que é maravilhoso, entendeu? Hoje eu trouxe o Tony, né? Que o Tony talvez seja uma dessas criaturas, né? O mais novo colega de trabalho. E o Jacques Janine é assim, né? Como você sabe, né? Qualidade, em primeiro lugar. Muita atenção aos clientes. Muito respeito. Muita postura. Né? Problemas fora, dentro, só. Um atendimento perfeito. E personalizado. E personalizado. Bom, Eliseu, vamos lá pra cozinha. Vamos lá. Vamos lá pra cozinha, porque você ainda... Hã? Os nomes de quem ganhou? Olha, a Andresa Helena Silva. E a Racilda Silva Rodrigues. E a Racilda Silva Rodrigues, né? É. Eu vou bater um papinho rapidinho aqui com o Tony. Tony, você experimentou? Experimentei. O que você achou? Ela é ótima. Ótima. O... Mirlene, explica pra ele onde ficar com gelarte, porque é pertinho do Jacques Janine. É pertinho, é duas quadras ali do Jacques Janine. Nossa. Isso é um perigo. Então eu tô esperando sua visita. É um perigo, é um perigo, é um perigo. Pra gente que vive basicamente de... De corpo bom, né? Porque a profissão pede, né? Imagina você ir lá maquiar com Eliseu com a barriga desse tamanho, entendeu? Então não pode. Então a gente tem que sempre manter a postura e sempre essas coisas leves, né? Não é o meu caso. Você pegou o copacol dele? Não, doutor Diógenes. Vem aqui buscar, por favor. Por favor. Por favor. Eliseu, você cozinha, né? Eu cozinho. Você cozinha? Eu cozinho. Você vai preparar este frango temperado e congelado copacol. Nossa. Depois você vai vir fazendo o programa também. Tá. Pode deixar, eu venho fazer, com certeza. Posso fazer ele com molho de abacaxi. À vontade. Você quer o quê, Mirlê? Até com cogumelos. Ai, tem tanta coisa boa, né? Vá, vem escolher, Mirlê. Não, eu gosto muito dessa linguiçinha aqui de frango. É. Muito boa. Então, você leva um kit de Itamaraty, que a Itamaraty te mandou te entregar. Ai, que bom. Obrigada. Completinho. Agora, eu quero dar uma panorâmica aqui. Ó, uma panorâmica. Olha o que é mulher bonita. Olha o que é fantasia maravilhosa. E essa... Como o intervalo é rápido, né? Não dá tempo pra nada. Eliseu, a maquiagem que você fez em mim foi pra combinar com a roupa que a chamarra mandou. É, na verdade, hoje em dia, a maquiagem, ela não é feita pra combinar com a roupa, né? A maquiagem, na verdade, ela tem que ser sempre mais esfuziante que a roupa. Você imagina uma mulher de verde abacate, ela tem que usar o quê? Claro que um pink, uma cor mais forte na maquiagem pra poder sobressair, né? Imagina você chegar numa festa, você viu aquela roupa? Quem era que tava dentro daquela roupa? Não tem nada a ver, né? Então, a maquiagem hoje tá... Não tá tão vibrante, né? Tão rosa, porque você tá de preto e acho que, no final de tarde, tá bom. Tá na medida, né? Tá na medida. Lembrando que a chamarra tem loja em Londrina, confecção em Londrina. Lembrando que a chamarra tem a roupa para todas as ocasiões. A roupa festa, a roupa biê, você encontra confeccionada por chamarra na fábrica, ali no ateliê, que fica na rua Espírito Santo, esquina com a Hugo Cabral. Lembrando que a chamarra tem a roupa também, o esporte, o esporte fino e também tem multimarcas. Você vai dar truques de maquiagem? Truques de maquiagem. Nós vamos começar uma sessão, né, de alguns meses sobre maquiagem comum, tá? Como você deve usar maquiagem comum. Hoje nós vamos dar uma base líquida e um corretivo de luz. Ou seja, esse corretivo de luz é um produtinho, né, uma base mais clara para amenizar as olheiras e amenizar os traços do sorriso, tá? Então nós vamos começar com uma base líquida, todo o rosto, preste sempre atenção que é todo o rosto, tá? Menos ao redor de olhos, porque ao redor de olhos nós vamos usar o corretivo de luz. Então vamos bater, ó, esparramar a base, bem uniforme, tá? Não tem problema sujar a raiz do cabelo, porque do cabelo é facilmente você tira essa base. Todo o rosto, a base líquida, menos ao redor de olhos, tá? Porque ao redor de olhos nós vamos usar esse corretivo, que são os chamados corretivos de luz, tá? Olhe para baixo um pouquinho, para baixo. Ó, bem clarinho, sempre bem claro nesse canto interno de olhos. Olhe para cima. Embaixo, ó, você pode chegar bem na raiz dos cílios, para dar uma claridade, ó. Isso é uma regra geral? É, uma regra geral. Porque, na verdade, para você ter uma maquiagem bonita, vamos partir desse princípio, né? Base líquida e corretivo de luz. Se a base líquida estiver bem, bem posta e o corretivo de luz, a maquiagem, variavelmente, vai sair maravilhosa. Tá vendo? Um lado e outro, Mafalda. O efeito que dá, tá vendo? Você nunca deve colocar muita base corretiva ao redor de olhos. Depois, se ficar muito forte, fica dois holofotes, né? Então você vai fazer o quê? Vai esfumaçar essa região, olha, para que elas fundam traço de sorriso, olha. Porque na maquiagem é assim, os claros jogam para fora e os escuros para dentro, entendeu? Ah, é? Então, se você quer profundidade, você vai usar o escuro. Se você quer tirar essa profundidade, você vai usar os claros, que é exatamente isso que acontece na maquiagem comum. E é isso. Gente, olha, a diferença é enorme. Você vê, é uma menina jovem, que não tem muita idade, já dá uma diferença. Corretivo de luz é fundamental em qualquer maquiagem. É como pó translúcido, né? Às vezes as mulheres chegam nas festas e vê aquele monte de caras brilhando, entendeu? Elas acham engraçado ou bonito, ou acham que a pele está tonificada, mas fica muito feio. É muito feio a maquiagem com brilho, né? Então, na verdade, você é contra o brilho. É, eu sou contra. Eu acho que a maquiagem com brilho é feita para o dia a dia, né? Por quê? Porque você vai sempre, antes de fazer a maquiagem, usar um filtro solar, um produto para proteger a pele. Então, em contato com a base, também com o protetor solar, você vai ter, entendeu? Você vai ter proteção. É uma maquiagem de proteção para o dia a dia. Então, brilho durante o dia todo, né? Para você trabalhar. E à noite, sempre a pele sequinha para não dar um aspecto de úmido, de sujo, às vezes. Então, o corretivo tem que fazer parte e a base líquida. E a base líquida são fundamentais. Aí, na próxima semana, a gente vai ensinar outros truques, né? A partir daí. Pó translúcido e ruge, como aplicar pretinho de olho e assim por diante. Como afilar o nariz, como encovar o rosto, como alargar o rosto, quem tem o rosto muito fino. E assim, porque a maquiagem é um exercício, né? E um detalhe importante que é assim. Essa maquiagem que você compra nas lojas, geralmente, elas são... Vem sombra, né? Rouge. Então, eles só são vendidos em potinhos diferentes. Então, a mesma sombra que você tem em casa, você pode usar ela como rouge, pode usar ela para afilar o nariz. Ah, tá. Entendeu? Então, são todos esses truques que eu vou estar aqui com você mostrando. Você vai estar passando para a gente. Para vocês aí. Toda semana. Toda semana. Legal. Bom, o teu sorvete está pronto, né? Tá bom. O sorvete dele está pronto. Você vai saborear agora. Igualzinho o meu. Aliás, ele fez maior que o meu. A nossa modelo também vai saborear o sorvete, papiços. Você já conhece o vinho Mioranza? Ainda não, não conheço. Não? Não conheço. Então, Mioranza, nós estamos fazendo o lançamento aqui no programa. Depois você escolhe, você leva um para casa, tá? Eu conheço o franguinho, né? Que já foi lá para casa. É. O franguinho também você vai levar. O franguinho você vai levar. Quero mais. E olha, Tamaratinho mandou dar um kit para você completo do Café Tamaratinho. Obrigado. Obrigado. Você leva para casa? Levo. Com certeza. Agora nós vamos ver as novas. Mulher. Oferecimento. Cartão Mulher. Saúde ao alcance de todos. Estou aqui observando o Eliseu, está trabalhando ali na nossa modelo, queridíssima e lindíssima. O que você está fazendo, Eliseu? Então, a Fabiola hoje é a nossa top da tarde. Na última vez que eu estive, né, Mafalda? Então, nós ensinamos. Eu ensinei aqui. Para uma maquiagem perfeita, a gente tem que ter primeiro uma base. Ou seja, essa base da maquiagem, né? Então, usamos uma base líquida todo o rosto, menos ao redor de olhos, tá? Ao redor de olhos, usamos uma base mais clara, olha, para ter uma definição melhor, para abrir o olhar, né? Porque na maquiagem, nunca se esqueçam que os claros jogam para fora e os escuros para dentro, tá? Então, nós vamos em seguida, para proteger toda essa história, né? Base líquida, corretivo de luz. Vamos usar um pó translúcido, dar uma camada de pó translúcido para tirar esse brilho. Olha, Mafalda. E esse pó, na verdade, ele deixa sem o brilho? É, ele deixa sem o brilho, né, que vai deixar a pele sequinha, que vai fazer uma maquiagem mais interessante, ó. Tá? Você usa blush? É. Hoje, a aula de hoje é do blush, né? Porque em seguida do pó, é que a gente vai começar dos menos escuros, né, para os mais escuros. Então, é tudo uma sequência, é claros, escuros e assim por diante, né? Num degradê. Olha, todo o rosto, pode usar bastante o pó na pálpebra superior, menos na inferior, porque aqui pode rachar, pode marcar. Então, vamos usar o pó só na parte superior dos olhos, tá? Em seguida, nós vamos usar o rouge. Lembrando sempre que o rouge nunca deve ultrapassar o canto externo dos olhos para dentro, tá? Porque faz carinha de tamanduá bandeira, entendeu? Carinha chupada. Então, não é interessante. Então, o que você vai fazer? Você vai vir de lóbulo a lóbulo de orelha, tá? Vai traçar um risco aqui. Faz assim, Fabiola. Repuxa, olha. Você vai marcar aqui, olha, o rouge. Marque sem... Ah, então é técnica mesmo. É. Sem erro, olha. Então, você vai vir trazendo esse rouge de dentro para fora, para frente e vai esfumaçar ele, olha. Nada como quem é experto no assunto, hein? Tá vendo? Nunca deixe ultrapassar muito o canto externo dos olhos, porque vai deixar uma cara abatida. O efeito vai ser contrário, né? Em seguida, para não deixar esse rouge tão marcado, né? Que ele está marcado. Então, o que você vai fazer? Você vai retornar no pó translúcido, porque o pó, na verdade, Mafalda, ele é uma correção, olha. Ele vai corrigir isso, tá vendo? Aí fica perfeito, olha. Ele fica sem marca, como na base corretiva, né? Você não pode usar muito, né? Tem sempre que deixar essa base mais clara fundir com a mais escura, para poder ter um efeito de um rouge. Você está fazendo maquiagem definitiva lá no Jaco Janine? Estou fazendo maquiagem definitiva. Nós estamos em promoção agora novembro, dezembro. Para as interessadas, eu faço um desenho técnico, a lápis, sem compromisso. É só ligar lá no 33290422. Tem de cor, né? É. E marcar uma consulta sem compromisso. Então, estamos em promoção nesse final de ano. Nesse final de ano, para as suas ouvintes. Olha, gente, eu fiz a maquiagem definitiva, tá? Com o Eliseu, já faz quatro anos, né Eliseu? Tem bastante tempo. Até você falou para mim que tem que dar uma... Agora tem que dar uma... Uma retocada. Uma retocada, né? Uma retocada, né? De dois em dois, de três em três anos, tem que dar um retoque. Tem que dar um retoque. Lembrando, Mafalda, que é só um detalhe. Isso aqui é um rouge, né? Geralmente, a maquiagem, ela vem assim. Rouge e sombras. Nada é que a mesma coisa, entendeu? É tudo a mesma coisa. Então, esse rouge também, você vai poder usar ele como sombra. Tá vendo? Olha. Você pode colorir... Olha. A parte de cima... Do olho, olha. Para dar um... Tá vendo? Dá um efeito. A sombra e rouge é a mesma coisa, tá? Você pode usá-la como rouge, pode usar vice-versa. Como sombra. Entendeu? Então, é um produtinho que você pode usar para pintar os olhos e para pintar o rosto. Vale como sombra e como blush. E como blush. Certo. Agora, vocês vão lá para a cozinha, saborear. Uma delícia. Engorda, isso. Uma delícia. Você gosta? Ela ficou brava comigo da última vez. Não. Que estava muito levinha a comida. Agora está pesadinha. Agora está gostosa. É, na verdade...